Salve galera, que beleza com vocês? Hoje nós pegamos a Mulona e vamos aqui Começando a nossa viagem aqui, Primavera pra Santos Vamos passando aqui agora um trecho aqui Entre Rondonópolis e Primavera do Leste Acabei de atravessar ali o tal do Pochorel E a estrada aqui é bem pesada galera, nunca tinha passado aqui Cê tá doido Mulinha chega e chora aqui viu Cê besta E vamos que vamos Então tá um pouco aí, ó Dos morros aqui que nós estamos encarando Parece que ainda tem um sigo e paro aqui agora Final do top Cê tá doido, brincando Pelo menos é na chapada ali, né Lá em vem o nosso amigo ali pra trás Ai como eu sofro E é isso aí Paradinha na pista aqui agora Vamos aguardar, né turma É isso aí galera, começando então aqui Subir a Serra de Petrovina É o nosso amigo aí também Tá na carreta da frente aí, ó Nossa, o quebra móvel aqui Nós estamos em três carretas direto na baixada Tudo do mesmo dono, né É o mesmo dono desse aqui É o dono daquela carreta ali na frente Daquela outra que tá ali atrás E a paisagem é no copo Na Berleia, a zona tá aí na faixa É isso aí Aqui ainda é a parte mais fraca da serra A mais forte é logo lá na frente Lá, ó Que é o top mais forte Lá onde tá aquela areia Lá em cima Lá em cima Lá perto dos eucalipto Lá Ó o mulão Já encostamos o caminhão aqui No posto fiscal aqui, né De Mato Grosso com Goiás Vamos fazer um pernoite aqui A gente rodou pouco hoje Uma viagem bem longe aí 1.580 quilômetros Se eu não me engano A gente rodou só uns 400 km hoje E paramos mais cedo pra amanhã A viagem render bem mais, né Amanhã tem que abastecer o caminhão aqui Na verdade, todos os caminhões, né E é isso aí Então, boa noite Até amanhã E é isso aí, galera Bom dia Já arrochando o carro aqui 4 horas da manhã 4h30 pra ser mais exato Saindo ali do Aqui do Alto Alto Araguaia No Mato Grosso Em busca aí Da Baixada Sofrida Beleza Estamos botando aqui os Mulão pra chupar gasolina Beleza Então, bora que bora Continuando a viagem aqui Acabei de atravessar a divisa De Mato Grosso Pro Mato Grosso do Sul Ali é só uma linha mesmo Imaginária, né Limite de municípios Aí a pista do lado de lá Mato Grosso Tava Tapetão Aí de cá já Tá boa também Só que tem umas trapitaçãozinha aí Ó Do chão, ó É, turma E vamos continuando aqui, ó Mato Grosso do Sul Rochando Rochando É muito chão pra rodar Hoje já rodamos só 200 km por enquanto Tempo parar pra bater E tudo mais Sem previsão de chegada Agendamento para amanhã Segunda-feira Hoje domingão Vamos só desfilando aí O tapetão E aí, galera Paramos aqui no Chapadão do Sul Tá aí o veículo Mercedão Começou a vazar um Merejão Um diesel ali Acredito que é nos bicos Onde eles Mexeram na oficina Agora vamos ver se nós arrumamos aqui É, galera Tem que rarquecer Essa tropa aqui, ó Merejão Tudo rápido E aí Tem que rarquecer O que eu tinha visto Do meu tempo, né Vamos ver o que é que vai fazer Aqui resolveu o problema Tudo rápido Aí, galera Então nós abriu Que o motorzão Do Mercedão Abriu o motor Não, né Até consertar Isso daí Arrancou aqui A parte de cima Aqui da Tampa de válvula Dela Aí sai desse jeito Aí trem louco E o problema É que Esse caninho Que nós arrancou aqui A cabeça dele Quebrou aqui Aí, ó Por isso que está Merejando esse óleo Fez toda essa bagunça Achou a cabecinha dele Então agora O que nós vamos fazer Ver se nós achar um caninho Desse, né Pra comprar Se não achar Aí nós vamos ter que Esperar amanhã Pra ver, né Aí, galera Conseguimos Fabricar um caninho Deu certo Porque não tinha Do caminhão Graças a Deus Ei Meu, acho que o Kappa 10 Hoje, hein Paga o almoço Pra nós Não vai? Tá doido Isso aí, ó Postinho fiscal Então Então vamos Carimbar A notinha aqui Pra arrochar, né Que é meio ruim Pra dormir Aqui nesse posto fiscal Então nós vamos Ter que Caçar um posto Ali mais pra frente Postinho fiscal Isso aí, galera Saí então Do postinho fiscal Carimbar A notinha E aqui Apresento a vocês A divisa de Mato Grosso do Sul Com São Paulo Nunca passei aqui Primeira vez Eu já atravessei Quase todas as divisas De Mato Grosso do Sul Com São Paulo Você é besta Então aqui vai mais uma Acredito que seja Uma ponte aqui, né É uma ponte Na verdade, né Aí, ó São Paulo Com o Mato Grosso do Sul Começando mais um dia aqui Vamos dar partida agora Mulinha do Tio Willer Já tá Funcionando ali Vamos arrancar aqui agora Graças a Deus Tá início a viagem Estamos aqui na Bandeirantes Acabamos de Entrar nela aqui Passando via do Tão Aqui, ó Limeira Passando por Limeira Acabando pegar o Rodoanel Aqui, São Paulo E vamos que vamos Em busca do Litoral Tal da Baixada Passar num túnel ali agora Um radarzinho de 80 aqui No pé do túnel Estou uma D, né São Paulo, velho É, dormindo Aqui na capital da fumaça, né Pega um congestionamento ali Agora, agora que deu uma liberadinha Cê tá doido Cê tá doido Andando mais afastado Um pouco aqui Mesmo assim, o povo sai enfiando na frente Cê é loucura Cê tá doido Cê tá doido Aí, ó Maravilha 1.770 de entre-eixo Parado aqui na balancinha Aqui no alto da serra Pura bucha E é isso aí, galera Descendo a serra da Baixada Serra de Santos Bora que bora Bora que bora Só no freio motores Esse horário agora é mais complicado Pode Ficar andando na esquerda não Se não é só a luta E a galera tá andando assim mesmo Os caminhão Pura bucha Olha lá o Santos Lá embaixo Olha o Santos Galera Faz uns negócios meio emocionante aqui, viu Descendo as serras E a parte mais legal Cê tá doido Vai passar ali embaixo Um... É quase chegando aqui nas tochas de fogo ali pra cima, quase chegando aqui no ecopátio, graças a Deus, mais uma viagem concluída pelo sucesso. O rapaz de céu abençoou, apesar dos imprevistos, agora é só guardar, guardar a chamada para descarga. É galera, então finalizando esse vídeo aqui já no Porto de Santos, estamos quase chegando no 39 ali, se um pouquinho mais chega, jogar pro chão né, levantar os enchinhos e tchau, obrigado. Olha os trens de ferro aí da Corvo, setador aí. E aquela bumbuca de senha por aqui né. Olha os trens de ferro aí.